Xa, xa, xa Xa, xa, xa em Lisboa Virou fadista, passou na Madregoa Fez-se bairrista Andou nas ruas Pela moira-ma E fez das suas Nos becos da alfama Depois pegou Numa guitarra E até cantou o menor Numa barra Andou todo empruado Pelos salões Depois foi ao mercado Para a valsinha dos limões Delicatece em Café Concerto É um trabalho à volta de uma refeição Um jantar E nasceu de um dia Que eu estava sozinha em casa E estava a pensar na crise Que estamos a viver E os medos Que acho que não sou a única Não é que me sentar Um bocado aflita com o meu futuro E pensei Ai meu Deus Um dia vou abrir o frigorífico E às tantas vai estar vazio O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou comer? Pronto, eu sou um bocadinho Pro dramático Tive uma vontade Assim, bulímica Neste caso De fazer um menu de canções Para um jantar de crise E então essa é a ideia Do Delicatece em Café Concerto Café Concerto Porque é basicamente um disco A base musical é piano e voz Com alguns convidados para esse jantar Evidentemente estamos em crise Mas por isso mesmo Eu vou comer as minhas melhores canções E vou convidar pessoas Que eu acho que fiquem bem nesta mesa Bom, quando eu comecei a pensar Quais eram as canções Que me aprecia comer É uma frase muito engraçada Mas me aprecia jantar As minhas canções Apeteciam-me coisas assim Que um bocadinho kits Tenho em cima da mesa Para jantar Cinco músicas portuguesas Depois boleros e tangos Que é a minha zona Onde eu gosto De expressar os meus sentimentos Mais viscerais E três temas em francês Várias das canções Que eu quis jantar E que vos convido a jantar Potência ao mundo do cinema Um disco com uma musicalidade Uma sonoridade muito íntima Piano O maestro Fabrizio Romano Que fez os arranjos Para este jantar Este jantar musical Minha página Facebook Misia Fadon Que sou eu Não é? Não é ninguém Nessa especificamente Não há nenhum administrador De páginas Eu própria Pensei Que poderia contar Esta ideia E que ia Propor Propusa São cinco mil pessoas Foi propusa Todas as pessoas Que apadrinhassem Uma das músicas Cada um poderia escolher Uma música E então O disco tem Pais e mães Adotivos Para mim Para mim é um clássico Da Amália Rodrigues Evidentemente É um arranjo É um arranjo Inspirado pelo Jeff Cohen Um pianista Que vive em Paris Ficou uma versão Ficou uma versão Um bocado A tangueira Do fato do ciúme Ficou muito 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 visceral Eu sou muito Muito ciumenta Neste fato do ciúme Já já está em Lisboa É uma música Hiper divertida Do Ferrer Trindade E do Arthur Ribeiro Convidei os Melech Mehaia Porque acho que A música A sonoridade deles A instrumentação Que eles usam Ficava muito bem Neste tema Eu convidei A Adriana Calcanhoto Para gravar comigo Um tema De Alva de Oliveira E deixei Portanto a Adriana Normalmente Naturalmente Lembrou-se Desta música Da Sombra Do Abajur Lilás Essa frase Foi uma frase Que imediatamente Veio à conversa E então gravamos As duas Essa música Num tom Muito Muito íntimo E muito Sensual Eu adoro O Tony de Matos Gosto imenso Do que ele Do repertório Que ele cantava Daquele mundo Do cigarro Do whisky Aquela voz De homem Cheio de ruas E de rugas E gosto mesmo Desse Desse Ambiente Um bocadinho Latin lover Um bocadinho Destroy Perguntei ao Paulo Portado Tiger Man Se queria fazer Esse tema Comigo E os dois Estávamos de acordo Que tinha que ser Um bocadinho Dark Os convidados Portugueses São muito Importantes Para mim Os Dead Combo É do repertório De La Lupe Uma cantora Cubana É um segredo Agora que ninguém Nos ouve Quando eu acordo Assim um bocadinho Triste Um bocadinho Assim Um bocadinho Às vezes Acordamos Um bocadinho Triste Eu vou logo Ver no YouTube La Lupe Porque La Lupe É uma injeção De energia De boa disposição E de força De vida Contigo Aprendi É um daqueles Boleros Lindíssimos Do Armando Manzanero E que Eu adorei Cantar Com Ramon Vargas A conhecer Um mundo Nuevo De ilusiones E aprendi A canção De Helena Faz parte Da banda sonora Do filme Leixoso De La Vie Pensei Convidar O Iggy Pop Para cantar Comigo Perdão Para falar Porque quem canta Sou eu Ele fala Ele só diz Je ne t'aime Prio Helene Ele já não me ama É uma canção Muito triste Realmente Muito triste Mas muito bonita É lindíssima É lindíssima É de uma nostalgia Poética É lindíssima Muito simples De todas as canções Do disco Eu adotei Esta Esta não a pôs A adoção Não deixei Que ninguém a adotasse Adotei E fiquei Muito Honrada Pela Pela generosidade De Iggy Pop De emprestar A sua voz Amém Je ne sais plus t'aimer Ele não Amém Amém Dans La Maison J'aimais Quand Nous Vivions Comme D'as O Desseins D'enfants Tu ne M'aimes Eu não me vejo Eu vejo o noite Tô na minha vida Tô na minha vida É a vida É assim, Helene Foi amor sem imitê Foi amor sem imitê Foi amor Eu não te cria mais, Helene